E o bicho, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja o dizer Esse é o DJ TK da Z.O. Famoso por elas, rei da putaria Não atrapalhe o baile, não atrapalhe Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come Você vai me morrer Come, 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 come Chota Come, 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 come Come, 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 come Chota Come, 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 come Coma, 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 coma Coma, 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 coma Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Esse é o DJ TK da ZO, famoso por elas Quem tá comi, 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 comi Você é o M HorroCHOha Comi, 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 com Toma, 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 Toma